Sem coração, a cara do golpe, pela pildade Transa comigo, fortalece a amizade Se é rebolado é o mais belo das paisagens Com a sua rispa, apaixona e a correnta Vida, só me diz aonde, vamos trovar Só você sabe, menina, só você Vida, só me diz aonde, vou te encontrar Aonde vou te voltar Só me diz aonde, vou te enfrentar Só você sabe, menina, só você Vida, só me diz aonde, vou te encontrar Aonde vou teuar Vida, só me diz aonde, vou te triangular Só você sabe, menina, só você Vida, só me diz aonde, vou te encontrar Vai, vai, vai Se o coração é do palco e o belas eu traste Transa com medo, fortalece a tensão Se eu adorar, eu mais medo, castarizar Nasso morris com a chave da goletta Só me diz aonde vou te contar Só você sabe, mina, sou você Só me diz aonde vou te contar Aonde vou te contar Tem que tomar salubirada Só me diz aonde vou te contar Só você sabe, mina, sou você Só me diz aonde vou te contar Ai, 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 ai Tem, 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 polô Oh, novinha, oh, novinha O pocalas As meninas do Tiktok Eu sou o CPrescentral Eu só quero te vencer Tip, tipo, 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 informative Desf場 Difessalar Tip, tipo, tipo Tip, tipo, tipo Desf場 De convosso Do Novinha Do CPrescentral Divavão Vai de uma marinha, começa na rua Vai de uma marinha, começa na rua E vem que carimbe olhando, chama o vulgo do malandro E carimbe olhando, que eu vou te empurrar E vai de uma marinha, começa na rua E vai de uma marinha, começa na rua E aí mulher, puta que pariu hein, caralho Pega a visão hein, e aí vai Caralho, vai Vambora Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passa, vai Passa a porrada, voce, tá na bloca, já não, essa puta safada vai Passa a porrada, voce, tá na bloca, vambora E a foda é cozinhar, ó Mete soca, foda, foda Pra bem pra cá sem sentimento Bota essa piroca em mim Pode, foda, pode na onda Pode, foda, se adesce Ela foda na onda, fuma numa conha I wanna love you Pode, foda, foda, pode na onda Eu vou fazer vergonha Ela foda na onda, fuma numa conha Vai, amor, vem, amor Bota, amor, empurra, vai, amor Empurra, empurra na buceira Vai, amor, empurra, empurra Bota, vai, amor, vem, amor Pose é o moso, é o malvador É os beat, os beat, é o beat, budo Pose é o moso, é o malvador É os beat, os beat, budo Pato, 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 pato Pz, papa do Pz Pz, papa do Pz Pz, papa do Pz Mãe, machuca com força Me bota, seca, passarra com a bloco e rajada Hoje eu quero fuder E não vou voltar pra casa Hoje eu quero fuder E não vou voltar pra casa Machuca com força, me bota essa capa Sarra com a bloca e rajada Hoje eu quero fuder E não vou voltar pra casa Hoje eu quero fuder E não vou voltar pra casa Vai DJ Lafão, não para Vai mano pose, não para Vai RW, não para Vai mano loire, não para Vai mano RD, não para Vai mano are, não para Hoje eu quero fuder E não vou voltar pra casa Vai Didi Lapan, não para Vai mano pose, não para Vai RW, não para Vai mano loira, não para Vai mano RD, não para Vai mano Ari, não para Hoje eu quero fudê E não vou voltar pra casa Hoje eu quero fudê E não vou voltar pra casa Que puta ordinária Que fode pra caralho Que puta ordinária Que fode pra caralho Ela fica de quatro pros Mano Viver Fica de quadro para o RW Ela fica de quadro para o RW Fica de quadro para o RW É o PC, é o POS É o PC, é o PC É o PC, é o PC É o PC, é o PC Oi, oi Ela senta travando a buceta Ela é sinistra no sexo anal Ela é sinistra no sexo anal Ela é perfeita usando a boquinha Vou não se deixar ter guia Preto nessão que tem 90 a piroca Tá que acabar tudo com todo o sexo Calibel, calibo, calibo Calibel, calibo, calibo Calibil, calibo, calibo Cal只有 ここと Vai! machucar Se não gostar, só vim perguntar se esse teu coração tem dano Se não tem a vida, bandido, eu abatono Vou te ver sentando, vou te ver jogando Se tá gostoso e que eu pego a porta e desmano Contabilizo o preço que a minha cima fez no dia E hoje tem barilha e muita putaria Balança da água pras antes da que peste Jack de maçã e sua não é que tá com chefe E agora? O fato de mim nós, o que eu tô com nós Centro da quadrilha, que é mais fatigosa O bem novinho, tudo dessa loucabilidade Que é mais forte, mas antes não está na corte Pode, se quer pede, deixa a morte Seu por a noite do lado, mas não é que ela se pode Ela se quer pede, deixa a morte Seu por a noite do lado, mas não é que ela se pode Seu por a noite do lado, mas não é que ela se pode Vem pra colina, profissional, que a minha cima fez no dia E hoje tem barilha e muita putaria Balança da água pras antes da que pede Jack de maçã e sua não é que tá com chefe E agora? O fato de mim nós, o que eu tô com nós Centro da quadrilha, que é mais fatigosa O bem novinho, tudo dessa loucabilidade É mais fatigosa, que é mais fatigosa O bem novinho, tudo dessa loucabilidade Mas antes não está na corte Pode, se quer pede, deixa a morte Seu por a noite do lado, mas não é que ela se pode Ela se quer pede, deixa a morte Seu por a noite do lado, mas não é que ela se pode Pode, 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 pode Vai, vem dirigindo devagar, vem pra chão Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já falei pra tu não se envolver Baca pra nós fazer, baca pra nós fazer Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um prédio que rala, moça Piqui-se, 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 piqui-se Vamo te malcaçar, velho, eu vou foda, mestre A IPH Calvin, pode ser o gostoso Pode, 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 pode ser o gostoso Ah, vem delisando devagarmente as coisas Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já falei pra tu não se envolver Baca pra nós fazer, baca pra nós fazer Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um prédio que rala, moça Eu não quero namorar contigo